Olá, tudo bem? Eu sou a Carola Marque e nesse vídeo eu vou trazer para vocês a previsão para os próximos seis meses, as principais tendências, eu diria, para o signo de Virgem. Isso mesmo, eu sou virginiana, estou super, super curiosa para saber o que as cartas irão revelar sobre o nosso futuro. Então, já se inscreva no canal se você não é inscrito ou inscrita, curta aí o vídeo, compartilhe e vem comigo para a gente descobrir juntos, juntas, o que vai acontecer nos próximos seis meses. Já estou embaralhando aqui, cortei e vamos lá descobrir o que vai acontecer em janeiro. Janeiro, navio, aliança e árvore. Olha só, a carta principal é a carta da aliança, que vem falando o que? De parcerias que vão dar certo, relacionamentos. Então, o que você vem aí esperando ou plantando, em janeiro vem mostrando que as suas parcerias, relacionamentos vão dar certo. Aqui vem falando mudanças, tá? E essas mudanças, elas são para melhor. A mudança aqui vem mostrando, veja o rumo aí da sua vida mudando, tá? Você se comprometendo mais com a família, você se comprometendo mais com o seu futuro, você se comprometendo mais também com a sua ancestralidade, você se comprometendo mais com a espiritualidade, com a saúde, vem mostrando aí crescimento. Sementes que você plantou que vão dar frutos, você já vai aí colher frutos do que você veio plantando ao longo do tempo, ao longo dos anos. Vem mostrando você também podendo tirar um pouquinho de descanso, né? Debaixo da árvore, os virginianos não costumam ficar muito tempo parados. Mas vem falando que você vai poder apreciar o sabor do fruto que você está colhendo por questão aí do seu trabalho. Vem mostrando, como eu falei, questões profissionais, mudanças profissionais aí, novas parcerias, coisas boas acontecendo. E bora para fevereiro. Aqui vem mostrando uma pessoa, vejo mais aí a energia de uma mulher rondando você, querendo saber um pouco mais da sua vida, até procurando ali te analisar pelas redes sociais, tá? Vejo assim, essa mulher querendo entrar em contato com você, vejo assim, pessoas no geral, né? Querendo entrar em contato com você. Mas essas mensagens aí que elas podem te passar não são mensagens boas, tá? São mensagens aí com um fundo de mentira, manipulação, querendo ali confundir a sua mente, fazer você refletir ali sobre o que você tem feito, se realmente a pessoa com quem você está, ou as pessoas com quem você se relaciona são pessoas, são boas pessoas, tá? Vem mostrando também você se comunicando de forma mais esperta, também com outras pessoas, de olhos aí, você vem de olhos abertos, procurando ficar imparcial, analisando, tendo sabedoria antes de responder. Também vem mostrando o seu lado, no caso das mulheres, o lado ali da racionalidade. E para os homens, é considerando vocês agindo também de forma ali racional, tá? Masculidade, o lado masculino bem forte. E vamos para março. Âncora, casa e estrelas. Estabilidade, estabilidade em alta, mas também chamando atenção aí para a estagnação. Você vai sentir que você está tentando melhorar, mas que a sua energia parece que está um pouco pesada. Você vai sentir que essas questões, elas não são tão físicas ou mentais ou emocionais, elas são mais espirituais. Provavelmente aí tem a ver com questões de astrologia, vidas passadas, para quem acredita, tá? Então, já procurei fazer um banho, uma limpeza, para já ir quebrando essas energias que podem surgir em março. Vem mostrando casamento para quem quer casar, para quem quer morar junto. Vem falando também de estabilidade, um momento de pausa, que vem falando aí mais uma vez. É necessário atracar o barco por questões de pausa, descanso, enfim, para depois continuar, tá? Vem mostrando também espiritualidade em alta, muitos sonhos, muita conexão com a espiritualidade, várias egrégoras se apresentando e influências espirituais, grandes influências espirituais no seu dia a dia. E bora para abrir o trevo, foi-se, cegonha. Trevo, foi-se, cegonha. Essas energias indicam o quê? Problemas, pequenos problemas sendo cortados, definitivamente, você conseguindo cortar aí aquilo que não agrega, aquilo que fica só se multiplicando, sabe? Por exemplo, fofoca, pessoas inconvenientes, pequenos gastos. Você aí conseguindo cortar de uma vez por todas esses problemas e uma nova energia vindo na sua vida. O que faltava era que você colocasse um basta e isso vai acontecer e uma nova energia vai surgir. Aqui vem falando de bênçãos espirituais, bênçãos materiais, novidades, realizações. Vem mostrando aí uma energia muito favorável, tá? Então, se você tiver que fazer cortes, se você tiver que tirar pessoas da sua vida, fazer mudanças, faça. Virgínia não gosta muito disso, mas faça, porque essas mudanças, esses cortes, finalizações aqui vão trazer novidades e alegria para a sua vida. Vamos para maio, vamos para maio. Aqui já vem nuvem, ratos e montanha. Aqui o mês já fica mais, já fica um pouco mais puxado, no sentido de instabilidade. Você vai passar aí por alguns problemas, tá? Vai ser um mês um pouco mais puxado em relação aos anteriores. Um mês em que você vai sentir que a sua energia está indo mesmo, que a sua saúde não está 100%, tá? Vem mostrando aí oscilações também, pode ser aí causa de problemas judiciais que vão mexer com você, tá? Então, aqui em maio vem mostrando aí problemas, talvez aí problemas relacionados também às mulheres, né? Problemas femininos. Veja assim, questões mesmo de conexão, você ali não conseguindo se conectar tanto com a espiritualidade como você estava antes e os problemas causando em você oscilações mentais, emocionais, você não conseguindo tomar decisões. Aqui eu vejo muito assim dificuldade em tomar decisões mesmo. E vem falando que o momento pede cautela da sua parte, tá? Pede cautela para que você espere aí essa energia passar, porque vai passar, ela é passageira. E depois você volta aí a escolher o mundo que você vai tomar. Cavaleiro, vamos para junho. Cavaleiro, cão e jardim. Olha só, vem mostrando aí você agindo, sem ter medo do novo, você a todo vapor aí, buscando por novos ares, novas terras, explorando o mundo. Não só na questão física, mas ali explorando novas áreas, se você está procurando um novo emprego, tá? Se você está procurando expandir o seu negócio, se você está procurando ser empreendedor, empreendedora. Aqui vem mostrando você mais antenado com as suas questões, você mais disciplinado também. E vem mostrando amizades, você aí buscando por novidades, novas amizades surgindo. Você sendo protegido pelo teu guardião, pela tua guardiã. Vem mostrando também encontros, vários encontros aí você se enturmando mais com as pessoas. Então, junho vai ser um mês em que você vai estar mais sociável, buscando sair com os amigos, conversando, passando o tempo aí, momentos juntos, tanto com a pessoa amada, com a família, como também com os seus amigos, tá? Vem mostrando aí uma forte energia de busca por novidades, você querendo assim, não deixo, não aguento mais essa energia de passado, quero coisas novas pra minha vida, vou sempre entendendo. E é isso, gente. Espero que os virginianos e virginianas tenham gostado. Já desejo um bom, feliz 2023 pra todo mundo. Um beijo, até a próxima.